Oi pessoal, bem-vindos ao nosso quintal. Nós vamos hoje fazer uma prática de Hatha Yoga adaptada à cadeira. Então, para a aula a gente vai precisar somente de uma cadeira que tenha uma base bem estável, que você não corra nenhum risco de se deslocar na cadeira ou uma queda. Então, só procure uma cadeira estável para que vocês tenham segurança durante a execução de alguns asanas. Então, para iniciar, a gente vai fechar os olhos e só ficar atento aos seus movimentos respiratórios, sem a intenção de controlá-los. Apenas observe a entrada e a saída do ar, o caminho que o ar percorre até os pulmões. O caminho que ele faz ao sair pelas narinas. Suavemente, leve uma das mãos no peito e a outra mão no abdômen e perceba, mais uma vez, o caminho do ar entrando pelas narinas, indo até o abdômen. Então, nesse momento, na inspiração, eu forço o ar até o abdômen. O abdômen infla. E na expiração, ele afunda, forçando a saída do ar. Inspira profundamente, solte o ar sutilmente. Mais um ciclo completo respiratório. Pode colocar as mãos sobre a coxa. Pode abrir os olhos. Nós vamos fazer alguns movimentos de soltura de pescoço, ombro, cintura escapular. Então, inspira. Leva a ponta do nariz na direção de um dos seus ombros, sem permitir que o seu corpo gire junto. Então, peito aberto, abdômen está te dando estabilidade, pés aterrados no solo. Inspira, volta no centro. E a gente repete para o outro lado. Inspira, leva o olhar lá para trás do ombro. Mantenha o seu corpo alinhado. Volta no centro. Traz o queixo no pescoço. Soltando o ar. Perceba o alongamento que é promovido na região da sua cervical. Inspira, volta no centro. E agora, deixa a cabeça cair lá para trás. Abra a boca. Relaxe o pescoço. E mais uma vez, volte no centro. Procure fazer sempre os exercícios que envolvam o pescoço com os olhos abertos, para evitar tontura, por exemplo. Nós vamos fazer os asanas adaptados à cadeira. Hoje a aula vai acontecer na cadeira, para que as pessoas todas possam ter acesso, seja o motivo que for que tenha para permanecer sentado, esteja num leito, esteja numa cadeira de rodas, esteja no seu trabalho, esteja onde estiver, você consegue fazer apoiado na cadeira. Lembrando de pés aterrados no solo. Não contar se for possível descalço, senão pode ficar com o seu calçado mesmo. E a gente vai fazer Tadasana, a postura da montanha. Então, inspira, eleva os braços ao lado das orelhas, entrelaça os dedos, dedo indicador aponta para o céu, e cresça. Procure espaço entre as suas vértebras. Leva o braço alto. Não se preocupe se seu braço, de repente, não esticar tanto. Mantenha uma leve flexão, se for necessário, e respeite o seu limite. Feche os olhos. Observe o caminho que o ar faz. observa, se tem algum ponto incomodando, você relaxa esse esforço. Mais um ciclo respiratório. Solta os braços. E desce. Feche os olhos. E se observe. Nós vamos repetir mais uma vez a postura da montanha. A diferença é que agora, na hora que os braços estiverem no alto, a gente vai reter o ar. Então, vamos inspirar. Eleva o braço, entrelaça os dedos, aponta para o céu, firme como uma montanha, e prenda o ar por alguns instantes, o que for confortável para você. E retorna, soltando os braços. E apenas se observe. Observe se ganhou espaço entre as vértebras. Observe se teve algum ponto de incômodo. Procure arrumar isso para próximo à asana. E agora, a gente vai fazer uma inclinação lateral, que é a meia lua. Para isso, é muito importante manter o quadril firme, estável na cadeira. A gente vai inclinar lateralmente, mas o quadril não vai junto. Eleve um dos braços, ao lado da orelha. Inspire na expiração, inclina o tronco o máximo possível, desde que isso seja confortável. Afinal, ficaremos alguns instantes nessa posição. Então, se o ombro incomoda, tira o esforço desnecessário. Se foi demais, respeita seu limite, volta um pouquinho. e ganha no crescimento e leva a tensão da respiração para essa região. Se for necessário, flexione um pouquinho os cotovelos. Inspira, retorna, desfaz a posição. e, como sempre no Hatha Yoga, a gente se observa e compara os lados que a gente trabalhou. Como que está a sensação? Como que está a percepção do lado que você alongou em relação ao lado que faremos agora? Então, mais uma vez, o outro braço, eleva ao lado da orelha, mantém firme, quadris no banco, pés firmes no chão, elevou o braço, inclina lateralmente. Lembre-se de manter o firme quadril no chão. Se foi demais e é difícil sustentar, volte um pouco. Feche os olhos, perceba o caminho que o ar percorra, ganhando espaço entre as costelas, tirando o esforço desnecessário do seu ombro. Inspira e, na expiração, retorna. Abaixa o braço e só compara os dois lados trabalhados agora. Quais são as sensações que você tem? você percebeu o caminho do ar, você percebeu o ganho de alongamento. E só para a gente relaxar e tirar um pouquinho as tensões da região dos ombros, inspira subindo o ombro e, quando expirar, solta o ar forte. como numa interjeição de alívio. Então, a gente inspira, puxando o ombro alto, alto, alto e solta o ar. Inspira. Solta. E, mais uma vez, inspira, ombros lá na orelha e solta o ar. solta o ombro para trás, para baixo, para frente, fazendo um grande círculo imaginário para trás com os ombros e, agora, para frente. Muito bem. Vamos fazer um pouquinho da extensão da coluna. Eu vou fazer virado de lado para vocês perceberem melhor. Então, elevou os braços ao lado das orelhas. Pode entrelaçar os dedos. Olha para a sua mão e inclina um pouquinho o tronco atrás. Perceba que não vai muito. Não é para estender demais. é pouca coisa. Solta o ar, flexiona o corpo à frente e relaxa. Solte o ar. Sempre mantenha a respiração livre, evite bloqueio do ar. Sutilmente vai enrolando a sua coluna vértebra por vértebra. E faremos mais uma vez essa extensão. Inspira, eleva os braços, entrelaça os dedos como na postura da montanha. Olha para a sua mão, inclina um pouco com as suas costas para trás, a coluna inclina suavemente para trás. Tira do movimento aquele esforço que não é necessário, relaxa o esforço. Volte os braços e mais uma vez enrole relaxando a coluna. procura e percebe os movimentos dentro desses movimentos que você fez as sensações. Alongou bastante, doeu, incomodou, foi tudo bem. Levante-se desenrolando, sempre muito devagar, a cabeça é a última parte que sobe. E aí, para a gente tirar os excessos do dia a dia, assim como a gente torce uma roupa para tirar o excesso de água, a gente vai fazer uma torção. Na torção também é bem importante manter bem o quadril firme e estável na cadeira, pés aterrados no solo. Você pode colocar uma mão, no caso mão direita sobre coxa esquerda e girar o tronco, pode usar o encosto da cadeira ou pode colocar a mão atrás das costas, o que ficar mais confortável para você. Então, você pode manter a mão aqui ou usar o encosto da cadeira. Começar juntos. Então, inspira, solte o ar, vai virando o tronco, apoia a mão na coxa, a outra na cadeira, gira o peito para fora, abre o peito e observe o caminho que é feito pelo ar. Lembre-se que se foi muito, volte um pouquinho, vai dentro do que o seu corpo permite fazer. Inspira e na expiração você volta e, como sempre, observe. Observe o que promoveu essa torção na sua coluna, observe os pensamentos esvaziando enquanto a gente faz um asana, e a gente vai experimentar a mesma coisa para o outro lado. Então, apoie a mão em uma das coxas, faz a torção do tronco podendo usar o encosto da cadeira e se mantém na posição desde que ela seja confortável. procura e observar se o seu quadril está bem apoiado, observar se não está fazendo um esforço que não é necessário nesse momento. Observe o caminho que o ar percorre, solte o ar e retorne na posição central. Feche os olhos e, mais uma vez, compare lado direito com lado esquerdo, compare as sensações, observe se a sua respiração está tranquila ou se ela acelerou um pouquinho. E a gente vai fazer uma adaptação da postura da cobra. Então, mais uma vez, eu vou virar de lado para vocês, sentar bem na beiradinha da cadeira, mas vocês não precisam fazer dessa forma. Entrelace os dedos atrás das suas costas, abra o peito numa extensão, empurre o cotovelo longe, a mão vai para longe do seu corpo, abra o peito, olhe para cima, ganhando espaço na região do seu peito. Evita girar demais a cabeça. Observe a sua respiração. Solte o braço, solte a cabeça, relaxa um pouquinho, nós vamos repetir, mas antes, observe as sensações que a postura da cobra trouxe. Mais uma vez, para a gente ganhar bastante extensão e abertura do peito, entrelaça os dedos, empurra as mãos para o chão, peito aberto, olhar em direção ao céu, não para cima, mas à frente, peito aberto, distancia a mão, distancia cotovelo, relaxe o braço, relaxe os ombros e mais uma vez, descanse. Observe essa postura da cobra que é bem intensa. Observe se a respiração aumentou. vá tranquilizando e a gente vai para o nosso último asana. Então, eu vou pedir que a gente afaste os braços lateralmente, vai cruzar de forma que a palma da mão fique virada para você, cotovelo sobre o outro. Dessa forma, eu aproximo a mão. Elas não precisam se tocar, ficar palma com palma, mas elas precisam tentar virar uma para a outra. Eu vou promover um grande alongamento na região da cintura escapular. E aí, vou fazer de lado, se for necessário, abaixe a cabeça e eleve um pouquinho os braços, promovendo mais ainda esse alongamento se você conseguir. Se for muito, permaneça aqui. Mas se você consegue, eleve um pouco mais seus braços, abaixe a cabeça. Mantenha a respiração livre e nessa posição é bem importante soltar o ar com bastante intenção para a gente perceber bastante esse alongamento. Vá voltando, então, primeiro, descruza os braços, descruza as mãos, fecha os olhos e se observe. E nós vamos repetir a mesma coisa para o outro lado. Então, afastou os braços, o cotovelo cruza sobre o outro cotovelo, tenta aproximar as mãos, se for possível, eleva um pouquinho o seu cotovelo e abaixa a cabeça. Se isso aqui já alongar bastante, não é necessário. Faça dentro do seu limite. Mantenha a respiração livre, com bastante foco na expiração para que você consiga relaxar bastante a região da cintura escapular. Desfaz o braço e se observe, se compare agora que a gente já fez para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, a gente concluiu agora a nossa prática dos asanas. você pode escolher deitar-se para fazer o relaxamento ou você pode ficar sentado onde você estiver não permitir que você deite. Se você for ficar sentado, mantenha os pés bem firmes no solo. Mãos relaxadas, elas podem ficar com as palmas das mãos na coxa ou a gente pode fazer um mudrá colocando a palma direita sobre a palma esquerda, unindo polegares e deixar repousando no colo. Alinha a sua postura, perceba o seu corpo, inspira profundamente, solte o ar suavemente. No yoga a gente sempre usa as narinas na inspiração e na esma, mas você pode se precisar soltar o ar pela boca. observe um ponto entre as suas sobrancelhas e sempre que fizer a inspiração e a expiração, mantém o foco nesse ponto, não desvie a atenção desse ponto entre as sobrancelhas. Enquanto você foca neste pontinho, no nosso terceiro olho, você percebe o seu corpo entrando em estado de relaxamento total, braços relaxados, sem tensão na sua testa, relaxe o maxilar, relaxe os ombros, mas não perca a postura, mantenha o alinhamento da sua coluna para que o prana possa fluir, mantenha os pés aterrados ao solo, se você estiver deitado, mantenha as palmas das mãos para cima, pés caídos lateralmente, maxilar relaxado, olhos fechados, inspira e expira profundamente, aos poucos comece a retomar os movimentos, se seu corpo pedir para espreguiçar, espreguiça, faça o movimento que for necessário, quero agradecer a participação de vocês, fiquem em casa, fiquem bem, Namastê. e aí e aí e aí